Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. E hoje, galerinha, viveremos uma experiência muito diferente juntos. Na realidade, quem me segue aqui no meu Insta, quem não me segue, por favor, vai lá seguir. Deixa um like, comenta uma fotinha, ficaremos bons amigos. Enfim, quem já segue lá no Insta, sabe que na semana passada eu fui em um almoço que é a 50 metros de altura. É demais, é uma experiência muito legal. Gastronômica, porque a comida é maravilhosa, é feita por chefes, é realmente incrível. E, além de tudo, é num lugar lindo, em frente à Ponte Saiada, aqui em São Paulo, que eu, particularmente, sou apaixonada por aquele cantinho de São Paulo. E a 50 metros de altura. Na semana passada, eu fui, vivenciei a experiência, só que eu não levei a câmera, porque eu não sabia como é, eles eram com relação à gravação e etc. E aí, quando terminou, eu conversei com ele sobre a possibilidade de eu gravar pra vocês isso. E nisso, me falaram que um amigo meu já estava com essa ideia de gravar. E aí, a gente combinou de ir juntos numa galera pra ir fazer esse almoço. E assim, como eu já conheço, eu já sei que é tranquilo, eu pensei em quê? Não sei. Fazer uma trollagenzinha com ele. Com ele, na realidade. Porque a gente tem um grupo, não é? E aí, tá todo mundo lá, meio nervoso, meio, ah, é altura, dederê, dederê. E na semana passada, eu conversei muito com as meninas sobre o que acontecia, o que já havia acontecido de problema, assim, de cair coisa, cair celular, cair comida, cair várias coisas. Porque, né, 50 metros de altura, não é pouco. Ah, jura! E aí, o que eu pensei? Que eu vou trollar meu amigo, Vini da Alpina, a 50 metros de altura. Ontem, eu já dei uma olhada no celular dele, já pedi pra olharem pra mim. E sei que a capinha dele é essa aqui. Aí, o que eu fiz, galerinha? O que eu fiz? Olha isso. Eu imprimi exatamente o celular, coloquei um isopor pra ficar do tamanho. E agora, eu vou cortar um pedaço disso e colocar aqui pra ficar o preto do celular. Ou seja... A miserável é uma gênia. Ficou um celular perfeito. Como eu vou fazer, eu ainda não sei. Eu sei que vai ter uma pessoa gravando pra ele também, que ele também vai gravar, sobre a experiência e tal. Eu vou pedir, vou ver com a galera lá. Mas eu sei que, se der certo, vai ser incrível. Então, vamos acompanhando o passeio inteiro, porque eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecendo. E teremos este pequeno up, neste vídeo maravilhoso. Fechou? Então, já deixa seu like. Comentem aí, se vocês gostam de trollagem, se vocês querem mais trollagem nesse canal. E se inscrevam nesse canal maravilhoso, que logo, logo chegarámos a um milhão. Eu ouvi um amém? Amém! Ah, muito bom. Muito bom. Galerinha, acabei de chegar. Olha que demais. Tá saindo agora uma galera. E aí, fica suspenso por esse negócio aí. Sério, muito legal. Muito, 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 muito legal. E a galera já tá aqui. Todo mundo aqui! Ó, nossos companheiros. E aí, beleza? Um oi com vocês, é uma honra estar aqui. Um beijo de canal maravilhoso. Ó, estamos numa galerona. E aí, são 12, né? 12 na mesa. E nós estamos em 6. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo. Eu só tô com medo dessa câmera na minha mão, que eu já perdi uma câmera 15 dias atrás. Você perdeu? Não, roubaram. Fui roubar. Praticamente roubaram. O mundo da volta. Eu vou recuperar tudo em dobro. F***. Se você que pegou minha câmera, eu não tô nem aí. As definições de mulher um da porra foram atualizadas. Galera, o pessoal foi no banheiro, porque eles indicam ir no banheiro antes. Parabéns, que a gente fica uma hora no céu. E ó, o celular tá aqui. Não dá pra dizer que não é um celular. Não dá. Simplesmente, não dá. O Vênia acabou de chegar. E eu tô aqui discretamente. Acabei de botar o celular no bolso. E é isso. Tá gravando também. Olha a criaturinha. Olha o que temos aqui, ó. Ó, ó. Mentira. Ele é aniversariante. Ai, é verdade. Ele é aniversariante. Não, arrasou muito. Vai voar lá de cima. Vai voar lá de cima. Meu, que legal. Sensacional. Sensacional. Só tenho uma coisa pra falar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Vini. Tem uma pessoa pra filmar pra mim. Eu mesma tô aqui, ó. Presta a derrubar essa câmera 50 metros. Ele é multifunção, viu? Ele é multiuso. É o verdadeiro funcionário híbrido. Filma, edita. Aí, quando não tem nada, fica jogando Fortnite lá comigo. Filma, não. Passa o violão. Mandem seus currículos. Eu também quero um. Quero contratar uma pessoa pra ficar comigo me gravando. Não, Zui. Galera, estamos prestes a entrar. E tô aqui com ele. Eu já combinei. E o que ele vai fazer? O cara vai falar que eu sou traidinha. Vai fingir que tá gravando o Vini normalmente. E depois vai me passar as imagens dessa trollagem maravilhosa. Sério. Não vai ser demitido, né? Não vai. Relaxa. Relaxa. O Vini é brother. O Vini é broderasso. Se mudar um pouquinho a qualidade da imagem, é porque eu vou pegar as imagens dele. A gente vai fingir que ele tá gravando o Vini normalmente. Porque o Vini realmente está gravando um vlog. Então, vai dar tudo certo. Vai ser melhor que eu imaginei. Teremos dois ângulos, talvez. Olha só que chique esse canal. Olha que irado que é. Tem um cintinho. Aí a gente tem que ficar aqui posicionado. Se os bombeiros colocam a gente. Porque, né? Estaremos a uma altura básica. Se eu ver meu lugar é o 11. Então, estou aqui visivelmente posicionado. Ele acabou de me avisar. A cadeira 11 estava com um probleminha hoje de manhã, mas a gente já passou um super bonder. Tá tudo certo. Então, vocês podem, vocês os fãs aqui, podem ficar tranquilos que não vai acontecer nada. Tranquilo. 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 Como agora tem seguro. Tem seguro de vida. Não, tem seguro de vida. Tranquilo. Uma bombeira colocando o sinto. Ou seja, eu estou segura. Tirando esse pequeno detalhe. A cadeira que talvez ela não seja tão segura assim. Mas é brincadeira. Ele fez essa brincadeira comigo outra vez também. Então, não vale mais. Olha que legal. Eles dão um grampinho pra gente prender o guardanapo. Porque senão... Boa. Tudo boa. Tudo boa. Subiram. Oi, 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 oi. Chegou nossa primeira entradinha. Que lindo isso, cara. Eu amo essa pão saiada. Acho muito, 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 muito bonita. Agora a gente está muito em cima. Olha que lindo. Cara, sério. E olha essa comida. Comida incrível. Vou fazer até um pezinho pra vocês. Vou jogar um pezinho pra vocês. Acabamos de comer a sobremesa. Até que eu tenho que ser junto. A vibe daqui de cima é muito boa. Muito boa. Esse é meu brother, parceirão. Não, parceiraça. Para de balançar. Para de balançar. Está com medo. Para de balançar. A gente vai trolar a Jesse. Então olhem lá no canal dele. Vai ter uma drogada sensacional. Mal ele sabe que vai ser trollado também. É isso que ele trouxe. Enquanto isso eu vou trocar o celular dele. Ó. É o celular falso já. O celular dele está aqui. Ai, caramba. Agora é com o Henrique. Agora é com o Henrique. O Henrique caiu aqui. É sério mesmo? Saiu? Não sei o homem dessa hora. Mano, segura nesse negócio, velho. Ô, segura nesse negócio. Não, não. Não, não. Ô, segura. Para. Não. Para. Não. Não. O que? Não. Não, 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 não. É o teu? É o teu? É o teu? É o meu? É o preto. O meu é rosa. O meu está aqui, ó. É o teu? Mano, desculpa. Chegamos no tradicional momento do lá. É mentira, né? Mano, eu estou com medo. O pessoal passou o rádio e já pegou o celular lá, tá? Vini, ah? Já pegaram o celular, mas a gente já tiraram o celular. Pessoal, chegamos no momento da descida. Mano, era novo? Tá louco. Quem está sem celular não pode filmar. Mas depois a gente manda para o WhatsApp. Vini, mano, eu fui aqui, eu fui falar, sim. Vamos com o plano. Mano. Mano, vocês não vão acreditar que eu derrubei o celular do Vini, velho. Mano. Mano, desculpa. Mano, desculpa. Mano, desculpa. Mano, desculpa. Tá lá, ó. Mas o bombeiro foi pegar. Tá lá, ó. O bombeiro foi pegar. Ai, mano. A gente está até descendo. Porque o celular caiu. Vini, eu estou me sentindo muito mal, mano. Tem que torcer para ver se caiu no mato, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Moça, já caiu o celular? Carol! Que coisa! Ai, velho. Eu estou me sentindo muito mal, mano. Eu estou pagando a panela para você fazer foto. Parece que está tirando sal da minha cara. Olha a cara dele. Espero que vocês tenham curtido a experiência. Que felicidade. Você não tem aquele I care, aquele negócio que devolve o celular, sei lá. Ah, velho, eu comprei do japonês. Era novo? Puta que pariu, mano. Mano, mas também ela falou para não deixar na porra do canto, velho. Não, não foi culpa tua, mas também puta mesmo, velho. Não, eu comprei menos que ele deixaram aqui. Nossa, mano. Eu fui ajudar ele. Bombeiro falando que caiu no celular. Caiu o celular. Como é que é? O que você falou? O que você está arrancando a máquina. Nossa, mano. É suave, pessoal. Não, não está suave. Mano, é sério. Eu estou me sentindo muito mal. Está suave. Está suave. E pior é que eu comprei meu celular há 15 dias atrás. Eu não tenho nem como te dar um novo. Não, não vai. Porque o meu foi roubado. Tranquilo. A galera vai dar like aí, vai ajudar. Ai, eu estou muito mal, velho. Está suave, está suave, está suave. Não, não está suave. Você trabalha com isso, velho. Me roubaram a tua câmera já. Nossa, mano. Mano, você viu? Você viu? Ró, acho que eu viu. Caiu o celular da fera. A primeira coisa que a gente falou foi de não deixar derrubar o celular. Porque aí me deu um tubelão. Não, o Tarek estava muito no canto. Fui eu, velho. Carolzinha. Está devendo o celular. Nossa, mano. Eu estou muito mal. Nossa, mano. Filmou? Vamos procurar? Você filmou? Nossa. Vamos procurar? Meu, a moça disse que eles viram cair o celular. Então a gente está aqui no meio do mato, procurando para ver se a gente encontra o celular, pelo menos com vida, né? Mano, ele está muito... Eu estou com muita dor. Eu não sirvo para fazer essas coisas porque eu tenho dó das pessoas. Ó, tem bombeiro procurando, está todo mundo procurando o celular. Meu, nós vamos achar qualquer coisa... Eu acho mais incrível que, tipo assim, eu, eu já dei perda do celular, mas ela está na PEC que acha. A gente está, sei lá, uns 15 minutos. Legal que tem um trator aqui. Meu, e ele está muito triste falando que foi... Olha. Ele está fazendo, tipo, vlog, dizendo que perdeu o celular. Estou chateadíssimo. Estão muito chateados. E pior é que caiu aqui mesmo e a galera disse para a gente procurar. Aí eu. Só que ninguém sabe. Olha eu e o Henrique, que é o câmerazinho. Mano, ele está lá gravando, tipo, um depoimento. Está suave para o Carolzinha, está devendo o celular agora. Está todo mundo. É, não, está de boa. E era o Max ainda. Está o quê? 9 mil reais no Brasil. De boa. Nossa. Eu estou com tanta culpa por estar fazendo isso com ele, que eu estou, tipo, tanta culpa quando se eu tivesse deixado o celular. Está aí, porque eu fico com o maior dó das pessoas. Olha. Tadinho. Relaxa, pô. Oh, relaxa. Faz parte, faz parte. Pega teu celular aí, oh. Pega teu celular aí, deixa eu dar uma foto. Ai, mano, sacanagem também, né? Pelo amor de Deus. Pega teu celular aí. Tá não, oh, a mina falou que caiu por aqui, velho. Olha, eles falaram que podia estar por aqui. Ai, os bombeiros estão... Mano, ali, caralho. Mano, está inteiro. Achamos. Oh, está inteiro. Agora ele viu que é só a capinha, cara. Está com você, né? Eu estou... Eu estou... Eu te odeio. Olha aqui, quem está aqui comigo. Quem está aqui comigo. Eu te odeio. É meu. Mano, cala a boca. Olha isso. Meu, pior que está muito. Olha isso. Olha isso. Não dá para dizer qual o que é. Olha isso. Você imprimiu? Sim. Olha isso. Ela imprimiu a câmera. Claro, eu tinha que deixar em cima da mesa. Você não podia perceber, né? Mano, ela imprimiu. Ela imprimiu. Não, eu te odeio. Eu te odeio. E ele passou o vídeo inteiro. Que é a minha parceira. Porque eu ajudei ele no outro live. Menel, não é uma parceira. E ele passou o vídeo inteiro. Você é muito traíra. Minha parceira. Olha, cara, muito bom. Bom, galera. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixa o seu like. Eu achei que ela era a minha parceira nesse vídeo. Merece muito. Deixe o seu like. Comenta qual a próxima trollagem que vocês querem que eu faça. Se inscrevam nesse canal maravilhoso. Olha, olha isso. Sacanagem. Ele está ainda desacreditado. Está todo mundo indignado. Porque todo mundo acreditou. Está todo mundo bravo comigo. Automaticamente eles vão cancelar meus convites para esse lugar. Foi a nossa última. Beijo. Amo vocês.